E em Presidente Prudente, hoje cedo, foi realizado um ato em homenagem à vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que foi morta a tiros, um assunto que ganhou repercussão nacional. Bom, o grupo se concentrou na Praça 9 de Julho, ali na região central da cidade. Os participantes manifestaram contra o racismo e também a violência à mulher. A vereadora de 38 anos era socióloga e foi executada na última quarta-feira. Ela estava num carro quando foi atingida por quatro disparos. O motorista do veículo, o Anderson Pedro Gomes, de 39 anos, também foi atingido pelos disparos e morreu lá no Rio de Janeiro.